Oi galera do canal Aguinaldo Aventura Estamos aqui agora no sudoeste da Bahia Estamos aqui em Itarantim, Bahia Mostrando um pouco sobre a área aqui Vocês viram que a área aqui não tem muita mata A área aqui é mais pasto Então o pessoal aqui trabalha muito com gado de leiteiro E também com gado de corte Aqui vocês verem que é um pedaço da cidade de Itarantim Ali é a pedra de três pontas Se vocês forem olhar bem Tem o formato de rosto de um índio Coisa que também é terra indígena Ao redor da cidade Se vocês forem olhar Vou mostrar aqui Ali é o cocá Ali é o olho Nariz Boca Queixo E pescoço Aqui é um dos pontos turísticos Daqui do sudoeste da Bahia Aqui em Itarantim, Bahia A nossa famosa pedra de três pontas E aí para você que gostou Do vídeo aí Compartilhe Dá um like aí Para ajudar No canal E valeu galera Um forte abraço para vocês E aqui é mais um vídeo Do nosso Do canal Do nosso Agnaldo Aventuras Valeu Um abraço E um beijo para todos vocês E um beijo para todos vocês